Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre coisas que você não deve fazer em hipótese alguma, especialmente antes de dormir. Vou falar aqui pra você três coisas. E essas coisas, o ideal é que você realmente não faça isso em nenhum momento, mas especialmente antes de dormir. Antes de dormir é proibido fazer essas três coisas que eu vou falar aqui pra você, tá? E pra já ir direto ao ponto, só antes de falar que coisas são essas, o porquê que antes de dormir, por que que antes de dormir é um horário que você não deve fazer em hipótese alguma? Eu já mostrei pra você esse livro aqui, do Neville Goldert, que é um autor excelente, que explica sobre a mente, a consciência e tudo mais. E aí só um trechinho aqui pra você entender o porquê disso que eu vou te dizer. Olha só o que que diz aqui, olha. Esse livro é Obras Reunidas, o livro que tá dentro aqui, são vários livros que tá aqui dentro. Esse que tá aqui é o Sentimento é o Segredo, tá? O trechinho aqui diz assim, olha. O que quer que você tenha em sua consciência quando vai dormir, será a medida de sua expressão nos dois terços de vigília de sua vida na Terra. Então, dois terços, na maioria das vezes, um terço a gente passa dormindo, dois terços acordados. O que quer dizer aqui, aquilo que tá na sua consciência, ou na sua mente, quando você vai dormir, será expresso depois na sua vida. Por que que isso acontece? Eu já expliquei aqui isso outras vezes, mas antes de dormir é o horário onde o seu subconsciente tá mais aberto a receber sugestões. E aquilo que tiver no seu subconsciente sempre será expresso. Quando você pensa coisas, quando você sente coisas antes de dormir, depois, quando você dorme, aquilo que você pensou, que você sentiu, o seu subconsciente continua trabalhando em cima daquilo. Ou seja, tudo o que você faz antes de dormir é potencializado. Tá certo? Então, com isso em mente, que coisas que você não deve de forma nenhuma fazer antes de dormir. A primeira delas é, se você é casado ou casada, ou mora com alguém, é você, em hipótese alguma, discutir com seu parceiro ou sua parceira antes de dormir. Não faça isso definitivamente. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, como eu usei uma afirmação que salvou meu casamento. E eu tinha, infelizmente, eu e a minha esposa, a gente tinha essa mania de, como se diz, lavar roupa suja antes de dormir. Então, a gente já tava lá na cama e tal. E aí, às vezes, falava, ah, mas e tal coisa, e tal coisa. E aí, começava a briga. E aí, quando chegava no outro dia, tanto eu como ela já acordava, sabrava, nervoso. Por quê? Hoje eu entendo o porquê, né? Porque a mente continuava trabalhando em cima daquilo ali. Então, se eu xingasse a minha esposa, falasse que ela é isso ou aquilo, durante a noite a minha mente ficaria trabalhando ali naquilo. E aí, quando eu acordasse, eu continuaria com aquele sentimento. Então, é hipótese nenhuma. Se você é casado ou casada, não faça isso. Segunda coisa que você não deve, hipótese nenhuma, fazer, especialmente antes de dormir, é assistir jornal. Não assista jornal antes de dormir. Eu, se pudesse, aconselharia você a não assistir, hipótese alguma. Mas, se você gosta de assistir pelo menos antes de dormir à noite, não faça. Não faça. Porque as notícias, as tragédias vão gerar pensamentos, vão gerar sentimentos e esse processo também vai acontecer. Por que que muitas pessoas vivem com medo das coisas, vivem com medo de ser assaltado, vivem com medo de perder o emprego, vivem com medo disso e daquilo? Vê jornal constantemente, especialmente à noite, fixa isso na mente. Então, segunda coisa é assistir jornal. E a terceira coisa é ficar remoendo, especialmente questões financeiras. Então, dívida, conta atrasada, aluguel, enfim, problemas financeiros. Isso, eu sei, tira o sono. Muitas vezes isso tira o sono. Mas, se você ficar remoendo isso, Ai, mas tá muito difícil. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra nada. Ai, mas esse tipo de pensamento, isso só imprime cada vez mais isso no seu subconsciente. E quanto mais fixo estiver na sua mente, mais você vai ver isso na sua realidade. Certo? Mas, beleza. Beleza, Fabrício. Então, o que que eu faço? Já que antes de dormir não é pra fazer isso, faça o oposto. Faça o oposto. E por mais que eu sei que, se você quiser, por exemplo, Ai, eu quero pensar positivo antes de dormir. Não é tão simples assim. Algumas pessoas têm muita dificuldade com isso. Então, por isso, eu criei áudios subliminais gratuitos. Tem áudios pagos e tem gratuitos. Os gratuitos estão disponíveis aqui no YouTube. Eu vou deixar o link dos dois aqui. Um, é pra essa questão financeira, né? Pra sentir que o problema financeiro já passou. Você sabe muito bem. Se você já conhece a lei da atração, o poder subconsciente, o quanto isso é importante. E pra eliminar sentimentos negativos também. Eu, eu tenho uma reprogramação, né? Que eu faço personalizada. Que eu ouço todo santo dia antes de dormir. Tá? E, poxa, isso mudou completamente a minha vida. Completamente. Simplesmente colocando as informações que eu queria colocar na minha mente antes de dormir. Tá certo? Então, aplica isso. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Deixe um comentário aqui abaixo. Mas, mais do que gostado, aplica isso aqui que eu tô te falando. Não fazendo essas coisas. E sim, colocando sempre na sua mente, antes de dormir, pensamentos de coisas boas. Coisas que você quer ver manifestado na sua vida. Beleza? Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se esse vídeo foi útil, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso. Um abraço. E até a próxima.